A visita foi na sede da associação localizada na rua 2 de setembro de 2799. O vereador fez questão de passar por todos os cômodos do prédio, que está em reformas. O parlamentar conversou com os funcionários e associados e conheceu todo o serviço prestado. O objetivo da casa é fazer encaminhamento, é dar tratamento. O que é o tratamento hoje? É fisioterapia, é terapia autocopacional, é psicólogo, é aula de reforço escolar. Então eu acho que a casa está aqui para se aponte. Acontece assim, tem uma consulta, às vezes tem dificuldade, a associação tem seus meios de ajudar. Tem um exame de alto custo, a gente ajuda, entende? Então a gente tem parceria com os médicos, com os hospitais, com clínicas. Então este é o verdadeiro trabalho da associação, é o objetivo de dar qualidade de tratamento a essas pessoas, ajudar as famílias também e não só o associado. As famílias que têm um caso de mielo-melingocele em casa enfrentam uma grande dificuldade. E essa associação aqui tem dado todo o suporte às famílias. Ela tem dado suporte na fisioterapia, tem dado suporte na parte educacional, ensinando como se portar, ensinando o que deve fazer. Então presta de fato uma ajuda humanitária, social e educacional muito relevante para a sociedade blumenauense. O vereador conheceu também o brechó da entidade. Fora as promoções e doações, a loja é a única fonte de renda para pagamento das despesas que são altas. A casa é maior agora, a gente está com 85 associados, inclusive nasceu mais um bebezinho agora recente. E a gente precisa, a partir do momento que tem o nascimento, você tem que dar já aquele apoio desde já do hospital para essa família. Então a casa precisa sim de ajuda de toda a comunidade para dar continuidade a esse trabalho. Por quê? A gente tem voluntários, mas nós também temos colaboradores e tem que manter a folha de pagamento. O vereador Silvio Zimmermann faz parte de uma entidade que realizará no dia 18 de maio um evento chamado Almoço do Bem. Os recursos angariados neste evento serão doados à Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Mielo Meningocele. O Almoço do Bem é um evento que nós fazemos já faz alguns anos. Ele depende também de voluntariados, são muitos voluntários que participam para arrecadar recursos para essa associação. Então é muito importante, porque ela não recebe outros recursos, se não aqueles provenientes da boa vontade das pessoas. Então é muito importante que nós, como sociedade, nos unamos para ajudar esse tipo de ação. Participem, vão, comprem os convites. A gente tem aqui na associação para vender os convites, quem quiser, pode procurar aqui. Tem os grupos também, que a gente está direto ali no Insta, no Face. A gente pede assim, divulguem, coloquem mais nas redes sociais, porque, nossa, gente, é um trabalho maravilhoso, que eu sempre falo, chamo eles dos anjos da guarda da associação, sabe? Que são pessoas que são voluntários que vão estar fazendo essa feijoada. Todos eles estão lá, também sendo voluntários. Então a gente pede assim para as pessoas irem, que é uma boa causa, porque é tudo em prol da PPM. O lucro vem todo para a PPM, entende? Então, assim, é um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo e a gente pede e reforça, assim, cumpre os convites, que vai ser bem usado esse dinheiro.